Desce a mão, viu? Não, porra. Olha o símbolo aqui, ó. Olha a mão do cara... Olha a mão do cara pra desparafusar a mesa, velho. Vai tomar no cu, meu irmão. Caraca, velho. Mesmo... É, tipo isso aqui. O viado vai fuder minha parada pra poder pegar a furadeira, velho. Tira a mão daí, filho de rapariga. Olha pra isso aqui. Ele mexe só o dedinho aqui, ó. Tá ligado? Dentro do cu e gritaria. Aqui, ó. Tá normal, velho, então. Não, amigo, brincadeira. Tem como eu dar um tapa na cara desse filho da puta aqui do meu lado? Um bate na cara dele. O cara já quer agredir o outro, velho. É claro que o cara é careca, porra. Eu dar um pesco-tapa nele aí. Pô, e o cara tá na moral ali, porra. Eu queria entender como é que o cara teve a ideia de criar uma desgraça de um jogo de simulador de mão, porra. Ó, por isso aqui, eu tô perdido, viado. Eu me perdi no jogo, sinceramente, velho. Véi, a conversa é pior. Eu queria entender como é que faz um retardado a 3 reais num jogo desse, velho. Nossa, cara. Você tem que ver o sucesso que a galera fez aqui, pô. Pra pegar esse jogo aqui. É, shift, ele muda pro outro. Ó, pra isso aqui, porra. Ele não pega o negócio, velho. Tem que clicar, velho, tem que botar esquerda. Se você clica, que ele vai fechar a mão pra pegar. Eu tô clicando, porra. Ele fecha a mão ali, ó. Parece que ele tá alisando um caralho. E o tempo tá acabando E o careca tá filha da puta ali Irmão, eu tô perdido aqui, porra Vai tomar no cu que jogo escroto do caralho O engraçado é o cara na frente dele lá Tá admirando a mão, tá ligado, velho Tá parecendo aqueles autistas, tá ligado Um olhando pra mão, o outro Porra, vai tomar no cu, doido Eu queria entender como é que o cara consegue Desparafusar o bagulho, olha o que conseguiu ganhar nesse jogo aqui, velho Caraca, velho O negócio aqui daqui é a questão que a vaga só tem uma deita A vaga tá bolada, amigo A vaga deu coice, hein, filho Quer dizer que ela tá perto de gozar, hein, que doideira Olha a vaga aí Siga aí Essa vaga tá meio esquisita Deixa a vaga vadia, deixa a vaga vadia, deixa a vaga vadia, caralho Fudei, agora entronchou as mãos, ninguém sabe mais quem é quem E aí, como é que eu vou botar aqui a pistola no negócio se o meu dedo tá na frente Nessa merda, tomar no cu Alguém tá dando retorno aí Eita, porra, tem um cara atirando aqui Pô, desgraçado ali, velho, atirando, porra Tem um cara atirando aqui, velho Nossa, mataram o cara ali Quem é que mancha desse lugar? Caralho, desgraça, não entra nessa porra Porra Pô, a sala tá como closed Bicho, tá fechado essa porra, velho Vai tomar no cu, caralho Entendi, porra, vou deixar a mão aqui Ó, ó Não vai Isso é um caralho, como é que a cara consegue botar esse negócio da arma aqui Vamos dar restato aqui Lito, o cara que tá fazendo enquanto eu tô tentando colocar esse equipe Tá impedindo Eu rodei a arma, ele não conseguiu Pô, a arma agora tá longe pra caralho Vai tomar no cu Porra, minha arma tá longe, velho Vai tomar no cu, meu irmão Se você... Ai, cara Se você consegue chegar perto, velho Vou arrastar o bolso pra frente Recarreguei a minha, hein É, pô, que é isso? Caralho, tá um porco sujo, velho Eu tenho que botar o dedo de um gatilho, isso mesmo? Isso Ai, capeta, velho Ainda tem esse detalhe aqui Caralho, você tá atirando, velho Ei, tem alguém tirando em mim, caralho, peraí É você, peraí, não vai te matar o outro aqui não Opa Descobri um jeito aqui, hein Se liga aí, se liga aí Esse cara, quem é quem? Fica, mate, peraí, pô Pô, agora fodeu, eu tô trouxa aqui Filha da puta Só me calma no cu, velho Caralho, caralho E o pestelho, como ele morre, pô Ele morre todo Escroto do caralho Caralho, velho E o Caio foi sentar no colo do careca ali, pô E o Caio agora, ele tá se enxerindo pra todo mundo E cadê o outro deficiente lá que não botou? O vídeo tá apoiado na mesa do meu Porra, a minha aba caiu, caralho A minha também, fodeu Ele tomando o cu, meu irmão Porra, ele não tá trazendo arma Meu filho da puta Nossa, eu perdi a arma com o tranco da arma Eu não acredito não, meu personagem travou aqui Morreu foi Meu personagem tá mexendo na cabeça, filho de rapariga Não é a cabeça não, como é que eu mudo aqui? Por que ele tá mexendo na cabeça, meu irmão? Apert-F1, hein, que fala qual que eu mudo Acho que é Tab É Tab, você... Na moral, velho A minha arma foi cair longe, pô caralho Vai te tornar no cu, ela tá com a agonia da babônica, velho Olha o que o cara tá fazendo ali pra cê, viu? O cara tá batendo uma punhenta na mesa, cara É, brincadeira, vai pra lá Sua amiguinha tinha filha da puta Filha da puta Que eu não consegui pegar a porra da arma Vai tomar no cu, Kamatsu Opa, aqui é Kamatsu Caralho, o Kamatsu tá só aqui, ó Ele tá só aqui, ó Atirando, porra, só Que nem otário Viado safado Kamatsu, tá na hora da sua morte, meu filho Caralho, meu personagem boy Fazendo break desse, velho Chegou seu momento Você troca de mão apertando o shift Então você só pode encontrar uma mão de cadastro Eita, filha da puta A arma caiu, vai tomar no cu, meu irmão Deixa eu te ajudar, por aí Caralho Disparou, voou longe O cara tá ficando se matar Se matou Se matou, caralho Mas é, mas Victor O bagulho é da hora ou é podrão, é? É podrão, velho O negócio é engraçado Porque o cara comenta suicídio Ali na frente Se matou, caralho Porque o Matos ganhou o jogo, porra É cara essa merda aí? E aí E aí E aí